Pra quem não sabe, eu tenho uma história muito interessante com os tamanduás Quando eu era pequeno, vocês podem ver uma cicatriz que tem aqui nas minhas costas Cicatriz aqui ó, nas costas do coelho Cá estava eu, no mato grosso, no mato, andando com os meus cavalos E aí eu vi um tamanduá E aí o tamanduá abriu os braços assim, pra quem nunca viu tamanduá, tamanduá abre os braços assim ó Aí eu falei, cara, tamanduá quer brigar Lá vou eu, eu falei, tamanduá, vem pro coelhão, vem pro abraço E ele veio mesmo, cara Tamanduá veio, me abraçou, e ele tem umas garras assim ó Ele fez a cicatriz aqui atrás de mim Mas eu mandei o, o, a giratória nele aqui ó Pou, desnortei o tamanduá e, e meti o pé dali Mas a cicatriz ficou nas minhas costas pra sempre